Misture chocolate em pó no leite condensado, o mundo todo está atrás dessa receita Em um recipiente, comece adicionando 395 gramas de leite condensado 3 colheres de sopa de chocolate em pó Em seguida, vamos misturar tudo isso muito bem Em seguida, adicione 3 colheres de sopa de manteiga derretida Vamos reservar ao lado, em um liquidificador ou triturador, adicione 400 gramas de biscoito maisena Após triturar, vamos pegar o farelo desse biscoito, adicionar em um recipiente apenas a metade Por cima, vamos despejar toda a nossa mistura de leite condensado Vamos misturar tudo isso muito bem Quando chegar nessa consistência, é só a gente despejar o restante do farelo de biscoito Quando chegar nesse ponto, vamos deixar a espátula ao lado e vamos começar a misturar com as mãos Quando a massa chegar nessa textura, vamos pegar uma pequena quantidade nos dedos e vamos começar a modelar Aqui fiz em formato de bolinha, mas você pode fazer do formato que você preferir Feito isso, é só a gente pegar e passar agora no amendoim triturado É só repetir o processo com o restante da massa E pessoal, já está pronta a nossa receita Olha só como fica incrível Sinceramente, não tem como resistir Façam na casa de vocês, que eu tenho certeza que todos vão amar Espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço, até a próxima e valeu!